Hoje eu vou trollar minha mãe com shampoo infinito e vamos ver qual vai ser a reação dela. Tô com shampoo, agora eu vou me esconder pra trollar minha mãe enquanto ela toma a ducha. Amor! Amor! Oi! Abre aqui pra mim! É agora, galera, minha mãe vai começar a tomar uma ducha porque aqui tá muito quente e eu vou começar a despejar muito shampoo na cabeça dela e vamos ver como que ela vai reagir. Olha o tanto de shampoo que tá caindo, nunca vai parar de fazer espuma na cabeça dela. Antes de ver qual vai ser a reação dela, inscreva-se no canal e deixa o like. Socorro! Mãe! O shampoo é esse que não para de espumar! Shampoo forte! Opa, mamãe! Tô tomando banho, mamãe! Que gracinha! Tô tomando banho. Tô tomando banho, tô tomando banho!